Ai quezinho, vim assim que eu soube! Como você soube? Hello! Não é só pobre que faz fofoca! Estou chateado, amargurado, preocupado, envergonhado... Relax, baby! Por que tudo isso? Só porque perdeu um bilhãozinho? Sim! Este bilhãozinho me tirou do ranking dos 100 mais ricos do mundo! Jura? Que tragédia grega luxuosa! Acho que estou com depressão. Dá pra perceber que eu tô mal? Pelo tom da sua voz. Estou com voz de depressivo? Muito pior! Pior? Você está com voz de pobre! Ai meu Deus, me ajuda! Ser pobre é pior que ter problema de saúde, porque a medicina avança cada vez mais e ser pobre não tem cura! Já se imaginou passando o dedo no iogurte e lambendo pra aproveitar ao máximo? Sim! Não! Cortar com a tesoura o creme dental? Não, não, não! Paz de dente, como diz o pobre, pra economizar? Não me tortura, carnaval! Você pendurando a toalha do banho na porta do quarto pra secar? Não! Sim! Não repara, gente! Ele ainda é rico! E rico desmaia sempre! No site e anima a galera!